E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 5 E hoje eu vou passar pra você aqui como que faz pra você copiar as peças de qualquer jogador aqui no Forza Horizon 5 Essa dica é muito importante porque ela vai te ajudar a vender carros a 20 milhões Essa dica é muito importante também pra quem quer aprender a fazer configuração de tonagem, quem tem dúvidas de quais peças colocar Então eu vou te passar as dicas e você vai começar a copiar peças de carros que você considera bons, detonadores que você conhece, que você já testou Aí você vai começar a olhar os parâmetros, vendo a questão de geribilidade, quanto de manobra, quanto de velocidade o carro tem Aí você já começa a fazer os seus próprios carros e compartilhar Então é muito simples, eu vou dar um exemplo de um carro que tá na loja, mas você pode fazer com qualquer outro tipo de carro, tá? Um carro que o pessoal tá elogiando bastante e que gostou da configuração de tonagem que eu fiz E eu vou te passar as informações no decorrer desse vídeo Beleza, pra você copiar as peças de qualquer outra pessoa, primeiramente você tem que ter um carro que seja novo, tá? Que não tenha utilizado nenhuma configuração de tonagem pra não ficar bagunçado Então eu vou entrar aqui na concessionária e o carro que eu vou utilizar como exemplo vai ser um Porsche Vai ser esse Porsche aqui, então você pode pegar qualquer carro que não tenha configuração de tonagem Pra você copiar as peças de qualquer um jogador que você conhece Então eu comprei esse Porsche aqui, tá? Ele não tem configuração de tonagem nenhuma E o que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu quero copiar as peças de tonagem de alguém Vou te mostrar como que faz pra pesquisar a tonagem de qualquer jogador que você conheça Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o centro criativo pra você entender melhor e achar melhor os jogadores que compartilham tonagem, tá? Então fica ligado no canal, deixa o like, manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder nenhuma dica, tá? Então eu tô aqui na oficina, dentro do menu, né? Então a gente vai agora pesquisar a configuração de tonagem de algum jogador Eu vou entrar aqui em aprimoramentos e tonagem Você tá vendo aqui que essa opção tem uma luneta ali, encontrar configurações de tonagem Clica nela Isso aqui é a forma de você pesquisar a configuração de tonagem de alguém, tá? Eu não recomendo vir pegar aqui porque você tá vendo que pode ser que tenha tonagens boas aqui e tal Mas esse carro aqui, por exemplo, na classe S2 eu não recomendo de jeito nenhum, tá? Ainda mais que a classe tá quebrada aqui, ó, 991 Essa classe aqui tá 998 e tal Mas tipo assim, ele tá com 8,6 de controle Não tem condições Esse carro aqui é a classe S1, tá? Então fica ligado de quem que você vai buscar as configurações de tonagens Então pra você buscar a configuração de tonagem, a minha por exemplo, né? Que é esse exemplo do vídeo Você aperta o botão buscar, que tá escrito ali no menu Ali embaixo tá indicando cada botão pra que que serve Aperta o botão de buscar Você vai aqui em criador Você coloca a minha gamertag, que é frfmuc Sempre tá na descrição do vídeo Aí você manda buscar Eu não sei porque que tá dando isso aqui, ó Repara que tem três configurações de tonagem Só que a que eu compartilhei é essa primeira, tá? Tá escrito ali do lado AWD E essas outras aqui eu excluí Só que elas ficam no banco de dados do servidor Não sei porquê O pessoal tá dizendo que Muka tá aparecendo um monte de tonagem Isso aqui é bug do jogo, tá? A que eu estou utilizando é essa aqui, ó Que tá escrito ali em cima GG Online Então eu vou carregar essa tonagem Vou baixar Beleza Vamos imaginar Você carregou a tonagem de uma pessoa agora, tá? Você acabou de carregar a tonagem de algum jogador no seu carro No meu caso, no meu Porsche O que que aconteceu aqui? Você tá vendo que eu comprei uma roda Eu devo ter comprado um novo escapamento Um novo motor Então isso tudo eu comprei pra mim Você entendeu a lógica agora? Agora, por exemplo Se eu vim aqui, ó Se eu entrar aqui em aprimoramentos Aí você vai entrar aqui em aprimoramentos personalizado Na hora que você clicar aqui com a tonagem de alguém Vai dizer que tá bloqueado Porque tá bloqueado a configuração de tonagem Que você, no caso, não poderia ver E tem bug aqui no jogo que dá pra ver a tonagem das pessoas, tá? Os ProPlayers não estão compartilhando mais tonagem Porque tem um bug aqui Que tem como você ver a tonagem dos caras No meu caso, eu sempre mostro as minhas, né? Pra mim, não tô nem aí Então aqui vai aparecer que tá bloqueado na hora que você entrar, né? Aí você vai entrar mesmo assim Porque ele vai tirar a tonagem Aí quando você entrar aqui Ele vai tirar todas as peças E a configuração de tonagem que você baixou Então deixa eu recapitular pra você Você vai lá, pega o carro Baixa a tonagem da pessoa Você entra aqui em aprimoramentos Aí vai tirar todas as peças Só que as peças que você comprou Elas vão estar registradas aqui Ou seja, por exemplo Vamos entrar aqui primeiro Em conversão Troca de motor Tá vendo que aqui tá escrito ali em cima Adquirido? É porque quando eu comprei a tonagem Eu adquiri essa peça Então eu sei que o cara colocou essa peça aqui Que é o motor 4.0 F6 Então eu vou colocar Se eu entrar aqui Troca de conjunto de transmissão Tá vendo que tá escrito adquirido? É porque você comprou essa tonagem E você adquiriu essa peça da tonagem Então quer dizer que a pessoa colocou isso aqui Então você vai colocar Aqui na aspiração Tá adquirido também Vou colocar Aerodinâmica e aparência Para choque Não tá escrito adquirido ali Quer dizer que a pessoa não colocou Então você não vai colocar Aerofólio traseiro Não tá escrito adquirido Então não vou colocar Já tá começando a entender aí né Pneus e aros Composto de pneus Aqui ó Foi adquirido um pneu slick Então esse carro Aquela configuração tinha um pneu slick Vamos colocar Largura de pneu dianteiro Não foi adquirido Largura de pneu traseiro No máximo Então vamos colocar Porque tá escrito adquirido ali ó Estilo de aro Vamos entrar nessa primeira opção aqui Para ver né Aí a gente tem que ficar passando tá Você tem que ficar passando Até você encontrar Aqui ó escrito adquirido Tá vendo Aquela roda Que eu tinha baixado Só clicar aqui Ou você pode fazer o seguinte Você pode procurar outra roda Que não vai ter esse Mais 8kg Tá Tem que ser uma roda Que não marca nada Tá vendo Então quer dizer que essa roda aqui Tem o mesmo peso dessa Aí você pode procurar uma roda aqui Que tem o mesmo peso Tá vendo Não tá mostrando que Tá abaixando E nem aumentando o peso Então é o mesmo peso de roda Tá vendo Então você pode escolher outro estilo Que você gosta aqui Essa aqui eu acho bonita Só que essa aqui tá aumentando 8kg Então você já tá entendendo Ó Essa aqui não mudou nada Quer dizer que eu posso optar Por colocar essa roda Pra mim tipo assim Diferenciar Da configuração da outra pessoa Essa aqui também tem o mesmo peso Essa aqui Então você vai procurando Eu vou deixar a mesma Largura de pista dianteira Não foi adquirido nada Largura de pista traseira Tá no máximo aqui Adquirido Então vamos colocar Conjunto de transmissão Transmissão Tá adquirido aqui Ó Transmissão de 7 marchas Linha de transmissão Tá adquirido aqui também Vamos colocar Diferencial Tá adquirido Diferencial de corrida Vamos colocar Plataforma e controle Freio Tá adquirido de corrida Freio reduz muito o peso Tá Molas e amortecimento Tá adquirido de corrida Barra estabilizadora Tá adquirido aqui ó A traseira Também tá adquirido Reforço no chassi Não tem nada aqui de adquirido Então não vamos colocar nada Redução de peso Tá adquirido Redução de peso de corrida Isso aqui ajuda demais A manobra do carro Tá Se a gente for apertar o botão Y Aqui ó Você tá vendo ali Que esse carro Ele tava com 1551 kg Se eu reduzir o peso Ele vai pra 1277 Isso aqui significa Que o carro vai ficar mais leve Vai ser mais fácil De você fazer curvas com ele E outro parâmetro Que é bom você olhar Por exemplo Ah eu quero fazer um carro S1 Será que a Lamborghini Vai ficar legal Será que esse carro Vai ficar legal É só você vir aqui Anotar essas informações De ó Acelerações GS laterais Ali ó Anota as informações GS laterais Anota a informação aqui Quanto que esse carro tem de peso Quanto que ele tem de torque De potência Então esses parâmetros aqui Você pode comparar com outro carro Pra você ver se o outro carro Que você vai fazer Ele chega próximo Ou ele é melhor Do que esses parâmetros aqui É assim que a gente define E vai evoluindo as configurações Até chegar no top carro Então aqui tá adquirido Vou colocar Motor Entrada Não foi adquirido nada Sistema de combustível Não foi adquirido Ignição Foi adquirido aqui Ignição de corrida Escapamento Foi adquirido de corrida Eixo de comando Não foi adquirido Válvulas Não foi adquirido Turbo duplo Original Não foi adquirido Intercooler Não foi adquirido Volante do motor Foi adquirido Tá vendo? Então vamos colocar Então essa é a forma De você descobrir Quais são as peças Que o cara colocou No carro Caso você tenha dúvida Lembrando que tem que ser Um carro novo Porque se você Por exemplo Pegou um carro Que você já colocou Um motor V12 Já colocou um motor V10 Aí você baixa A tonagem de um carro E você quer descobrir Quais peças Que foram colocadas Naquele carro Quando você entrar Ali em troca de motor Vai aparecer Todos os motores Que foram utilizados Naquele carro É por isso que você Tem que pegar um carro novo Colocar a tonagem De quem que você quer copiar E entrar aqui E olhar as peças Se for o carro Que já está usado Não tem como descobrir Porque vai mostrar Várias peças Então você entendeu Aí né Caso tenha dúvidas Deixa nos comentários Lembrando que eu estou Demorando um pouco Para responder os comentários Porque a gente está Na correria do Fusion Horizon 5 Mas depois eu vou tirar Um dia para responder tudo Então aqui eu posso voltar Instalar a configuração Se você quiser também Aqui em minhas configurações De tonagem Vai estar as tonagens Que você baixou Aqui você pode fazer Uma comparação Ver se está tudo certinho Ali nessa área Aqui de aceleração Velocidade Controle Arrancada Está tudo certinho Ali não tem nada De vermelho ali Está ok Aquilo ali no canto Onde está escrito novo Que tem uma setinha Para baixo Aquilo ali é questão De configuração de tonagem Como o nosso carro A gente copiou Só as peças A gente não copiou Configuração de tonagem Você vai ter que fazer A configuração de tonagem Depois dos carros Que você copiar as peças Porque não vai Configuração de tonagem Junta Porque você resetou Quando você entrou lá Para copiar as peças Agora eu vou te mostrar A configuração de tonagem Que eu fiz nesse carro Vamos testar Umas corridinhas E eu vou te mostrar Um trecho da live Onde eu fiz alguns testes Nesse carro de desempenho O pessoal curtiu muito Eu vou carregar aqui Se eu clicar Vou carregar minha tonagem Ela já está com 500 downloads Já e 500 uso Eu compartilhei ela ontem O pessoal gostou muito Desse carro Ficou muito bom Vou te mostrar a tonagem dele Olha só Pressão de pneu Eu usei 1.2 A gente não está usando Mais 1.0 O pessoal não está gostando Mais 1.0 A escala de marcha Se você quiser copiar Está dessa forma aqui Está com 370 de final Não sei se esse carro Eu não testei velocidade máxima ainda Está no começo do jogo Eu só estou fazendo o básico Durante as lives Mas se esse carro Eu acho que ele chega em 370 Se bota uma pistona de reta E gigante Deve chegar Mas se você for correr Em pistas de circuitos Pistas de baixa velocidade Que no máximo é 315 Você pode aumentar a aceleração Das escalas de marcha Aqui na cambagem Eu fiz essa configuração De cambagem Testando a temperatura dos pneus Eu fiz o vídeo Falando sobre isso Do GTR Depois eu vou trazer mais vídeos Mais... Com mais detalhes A respeito a isso Hoje o vídeo é só De copiar as peças Então tem essa configuração Aqui é padrão Ângulo do caster Parecido com o FOSA Horizon 4 Barra estabilizadora Está um pouco parecido Com o FOSA Horizon 4 Eu deixei a dianteira Um pouquinho mais rígida Molas Eu estou deixando a dianteira Mais flexível Do que a traseira A altura do carro padrão Amortecimento aqui Padrão Padrão também Não tem como a gente Mexer na aerodinâmica Porque eu não vou colocar Aerofólio do FOSA Nesse carro Talvez ele deve melhorar Bastante ainda Se você colocar Um aerofólio do FOSA E talvez você pode Combinar peças Às vezes você pode Deixar o carro Até mais leve Quem sabe Então não custa nada Você fazer algumas alterações E deixar no comentário Aqui na parte de freio Eu estou usando Essa configuração Aqui Eu estou andando Sem freio ABS Eu estou tentando Achar uma configuração Que me deixa Mais confortável Andando sem a trava No gatilho Se você quiser Que eu faça um vídeo De como jogar sem freio ABS Colocar uma trava No gatilho do controle Deixe aí nos comentários Diferenciar o padrão Do FOSA Horizon 4 Mas é bem parecido Com o da vida real Só que é bem extremo Mesmo Aceleração Desaceleração Tanto da dianteira Quanto da traseira Para você salvar A configuração de tunagem E compartilhar É só você apertar O botão ali Que está escrito Lá embaixo Gerenciador de configuração Aí você manda salvar Aí depois que você salva Ele vai pedir Para você colocar Um nome na sua configuração Aí depois vai perguntar Se você quer compartilhar E você vai clicar Em compartilhar Mano Olha esse jogo aqui Ele está um absurdo De bonito Cara Está muito bonito Esse jogo Eu vou trazer uma corridinha Aqui só para a gente Trocar uma ideia Aí beleza Tem uma dica interessante Que eu acho que não vai durar Muito tempo não Tá Eu acho que é um bug Tendo um jogo Isso É que o Code Cause Ele conseguiu encontrar A minha configuração De tunagem Eu até falei No começo do vídeo Por exemplo Você entra em qualquer corrida Com carro estoque Sem configuração de tunagem Eu vou entrar nessa aqui Só para te dar um exemplo Então Antes de começar a corrida Vamos imaginar Que você está sem tunagem nenhuma E você vai entrar aqui Em tunagem Com seu carro estoque Aí você vai clicar No botão start Que é o navegador de tunagem Aí você vai pesquisar A tunagem de qualquer pessoa Vamos imaginar Que você baixou Minha tunagem Que o pessoal falou Que ficou muito boa Aí tipo assim Depois que você baixou Minha tunagem É só você entrar aqui Em tunagem Que ela não vai estar bloqueada Você vai poder ver Tudo que eu coloquei No carro Tudo, tudo, tudo Mano Aí sabe o que aconteceu Os gringos Não estão compartilhando Os gringos Parou de compartilhar As tunagens Né Porque Eles ficam Horas 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 Eles são viciados Eles ficam Quatro, cinco horas Oito horas Aqui Baixando a tunagem Os caras gostam Do competitivo Aí eles ficam Fazendo a tunagem Aí eles pararam De compartilhar Alguns estão compartilhando Tunagem Stroll E nós que somos Os BRs A gente foi Os últimos A descobrir isso Tanto é que Um amigo meu O Code Chaos Da GRT Ele tinha feito Ele gosta muito De treinar Em Golias E Colossos Aí ele fez Uma tunagem De uma centenário Aí os gringos Já sabiam disso Ele chegou nele E falou Obrigado pela tunagem Que você fez lá Eu não sabia tunar E agora eu aprendi Meio que tirando onda Aí os caras Descobriam Que tem esse método De você entrar Na corrida Pesquisar a tunagem De alguém Baixar a tunagem Da pessoa E olhar o que ele fez De acerto no carro Eu mostro O que eu faço No carro Pra mim não tem problema Nenhum Agora os caras Que ficam Quatro, cinco horas Treinando na pista É meio que Pô Tirou Tirou onda Porque as vezes O cara Fica muito tempo Ali A gente que Tem a galera Que trabalha Eu mesmo Tenho que fazer Conteúdo pro Youtube Eu não tenho Tempo de treinar Aí tudo bem Agora os caras Que se dedicam Bastante no jogo É meio paia Aí o pessoal Os gringos Parou de compartilhar As tunagens Top zona Só compartilha As tunagens Normais Pra ninguém Copiar Nem copiar As peças Copiar a tunagem Apesar que A tonagem A gente já tá sabendo O pessoal Elogiou demais Esse carro meu Eu vou deixar Um trecho da live Onde eu fiz Um teste com ele Ele tipo assim Bateu o tempo Da Do Toyota Supra Fácil 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 Um carro excelente Esse carro aqui É muito bom Mas a Lamborghini Huracan Tá andando demais Com o body kit Vou fazer ela Mas pode ficar Tranquilo Que o pessoal Já tá abrindo Ticket de reclamação Aí quando resolver Esse problema O pessoal Vai começar A compartilhar A tonagem De novo Aí vai dar Pra você Copiar as peças Beleza Então pode ficar Tranquilo E você que tem Algum tonador Preferido Aí porque Realmente Eu pesquisei Alguns E o pessoal Tá dizendo Que a galera Não tá querendo Compartilhar Não Então vou deixar Pra você Um trecho Da nossa live Aí beleza Acho que vale a pena A tonagem Automática Principalmente Pra quem não entende Nada de tonagem Não Automática Nunca Automática Não Fosca Pochão Fosca Aonde Gente Gente O Supra já era Dá pra melhorar Eu acho que dá pra melhorar essa volta Sem dúvida E talvez a gente pode mexer na tunagem também Eu vou fazer o seguinte Vamos entrar na pista E vamos pegar o meu carro como rival Vamos pegar o meu carro como rival E vamos fazer alguns testes pra gente ver se consegue melhorar Olha o Lucas ali com a huracã dele Cansada Cada nome Sai pra esse apelido Esse aqui eu ganhei na roleta Nossa, cara E aí Obrigado.